É muito bom estar entre amigos, melhor ainda quando estes amigos tem Deus no coração. Acredito que Ele tem uma missão para cada um de nós. Uns tem uma missão mais difícil do que outros. Mas creio que o peso que Ele nos dá, nós podemos suportar. Jamais esperava ser chefe da nação um dia. As coisas foram acontecendo. Em 2010, com parlamentares evangélicos, descobrimos que alguns partidos políticos queriam ensinar aos nossos filhos, aos nossos pequeninos, aquilo que não está de acordo com a Palavra de Deus. Ali começamos a aparecer, a despertar a atenção das famílias brasileiras. Após as eleições de 2014, sentindo que o Brasil mergulhava nas trevas, decidir tentar mudar o Brasil, num primeiro momento, sozinho. Mas sempre tendo a Palavra de Deus ao nosso lado. As coisas foram acontecendo. Num evento em Brasília, onde o pastor Silas Malafaia conduzia, ele me passou a Palavra. Eu o questionei. Por que eu, se tinha dezenas de parlamentares evangélicos naquele evento? E ele havia decidido que apenas três falaria. Dirigi minha palavra. Talvez 10, 15 mil pessoas presentes. Confesso que não sabia direito como me conduzir. Ao terminar a minha mensagem, veio à minha cabeça um jargão militar. Brasil acima de tudo. E como do nada, veio à minha cabeça o Deus acima de todos. Aquilo me fortaleceu. Com o passar do tempo, uma senhora me ligou de resende. Sabia que eu tinha pretensões para 1018. Não por mim, mas pelo nosso país. Conhecendo com profundidade o meio em que vivia. E ela me passou um versículo que estava, por muito, esquecido pela minha classe. O João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Comecei sozinho a andar pelo Brasil. Sozinho. Lógico que pouca gente acreditava em mim. isso foi num crescente. Mas uma passagem marcou a minha vida. E creio que serve para todos aqui presentes. Primeiro, não sou melhor que nenhum dos senhores. Somos todos iguais. Voltando de uma palestra em Cuiabá, cheguei cansado por volta de meia-noite num hotel. sozinho. Só ele do meu lado com toda a certeza. E o cansaço era tanto que não conseguia dormir. Voltei e convencei a acorçar o porteiro do prédio. Senti que ele não acreditava muito em mim. Porque eu falei para ele que era candidato a presidente da República sozinho. em dado momento eu perguntei para ele o que é mais difícil eu ser presidente ou você porteiro comprar o hotel. Ele falou é muito mais fácil eu comprar o hotel do que você ser presidente da República. Creio que ele sabe dessa história. Eu não sei mais quem ele é. mas é uma prova que todos nós para servir ao próximo podemos alcançar o nosso objetivo. Agradeço a Deus pela minha segunda vida quando um militante tentou me assassinar em juiz de fora. fui salvo por milagre por ele e pelas orações de vocês. Agradeço também a ele pela missão que pela maioria das mãos de vocês me confiaram o mandato. O Brasil sempre esteve sedento de verdade. Hoje nós temos um governo que não só fala mas pratica a verdade. Estamos completando dois anos e meio sem um ato sequer de corrupção no governo federal. Isso não é virtude é obrigação. Tanto fizeram para me tirar o mandato. mas quem me colocou lá foi ele. Eu só saio de lá se ele quiser. Não adianta fazer CPI. Se o objetivo da mesma não é investigar quem recebeu o recurso mas para quem enviou o recurso. Vivemos um momento difícil. muitas pessoas perderam a vida. Mas nós temos que enfrentar a realidade. Não podemos aceitar ficar em casa de forma indefinida. A grande maioria da população que trabalha no Brasil são informais. Eles têm que sobreviver. Eles têm que levar a comida para casa para sustentar os seus filhos. O meu governo não fechou nada. Não destruiu empregos. não humilhou a população com toques de recolher ou lockdown. Sempre defendia a vida. Deveríamos preservar os mais idosos e os com comorbidade. E no mais deveríamos trabalhar. Tem uma passagem bíblica. Provérbios 24.10 ou 10.24 Se fores frouxo no dia da angústia tua força é pequena. Temos um país maravilhoso. Ninguém tem o que nós temos. Creio que tenho colaborado para ajudar a mudar certas classes que dominam o Brasil. Com exemplo mostrando para eles que temos um caminho a servir. Mas nunca devemos perder a humildade, a crença e a fé. Eu acredito em Deus acima de tudo. Mas tenho vocês, povo do Brasil, o norte que devo seguir. o que for vantagem de vocês, eu e meu governo seguirá. Nesta noite, neste momento, Samuel Câmara, autoridade máxima religiosa aqui presente, cumprimentos os nossos antepassados que criaram há 110 anos essa igreja que, por vezes, mais que salvar vidas na hora da angústia, salva almas para o nosso Senhor. A todos vocês, meu muito obrigado, ao meu bom Deus, muito obrigado também pela missão, porque tenha certeza, ao seu lado, eu a cumprirei da melhor forma possível. O meu objetivo é, lá na frente, deixar um governo, deixar um país muito melhor do que recebi em janeiro de 2019. Muito obrigado a todos senhores, o nosso Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos. Obrigado pelo senhor senhor nosso senhor ainda em pé como estamos, quero convidar o vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica para chegar até aqui, pastor Silas Malafaia. Senhor presidente, estendo a mão em direção ao senhor presidente, está vindo de um dia muito longo, de muito trabalho. A semelhança dos demais que aqui estão, os que estão mais próximos também, estendo a mão em direção a sua excelência governador do estado, sua excelência prefeitos, sua excelência autoridades, pedindo a bênção de Deus que é o maior presente que nós podemos dar, o respeito a todos eles, estendam. Antes de passar a palavra a Silas Malafaia, eu quero dizer aos senhores que fiz um compromisso há quatro anos com os evangelhos do Brasil. nós indicaremos o evangélico para que o Senado aceite o seu nome e encaminhe para o Supremo Tribunal Federal o irmão nosso em Cristo. Passa Legenda da lya 게 Bellvisor O que é isso?